Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quarta-feira, dia 20 de julho, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito vou falar, dentre outras coisas, sobre o Moto Z no Brasil, Irã querendo banir iPhones, bloqueio relâmpago do WhatsApp e stickers personalizados no Snapchat. Vamos lá! Eu começo o episódio de hoje falando sobre o Snapchat, que anunciou ter uma integração nativa com o Bitmoji, que é uma espécie de serviço de stickers personalizados com o rosto do usuário em forma de ilustração. Pra usar o Bitmoji, a pessoa tem que baixar o aplicativo, personalizar o rosto do avatar dela, e aí o sistema do serviço aplica esse rosto personalizado em vários stickers diferentes, o que é um recurso bem bacana. O Snapchat tinha comprado a Bitstrips, que é a empresa responsável pelo Bitmoji no começo do ano, por uns 100 milhões de dólares, mas até agora eles não tinham feito nada pra integrar as duas coisas. Mas a partir de agora, o pessoal vai poder aplicar os stickers personalizados nos Snaps, o que tem tudo pra fazer bastante sucesso. Se você quiser ver um vídeo que mostra o Bitmoji funcionando no Snapchat pra entender melhor a novidade, tem um link pra isso aqui na descrição do episódio. Ontem a Microsoft anunciou os resultados do quarto trimestre fiscal de 2016 e reportou um faturamento de 22,6 bilhões de dólares, o que foi um aumento de 400 milhões em comparação com o mesmo período do ano passado. De maneira geral, os números do relatório foram melhores do que vinha sendo projetado. Eles tiveram um aumento de 102% na divisão do Azure, 9% de acréscimo na divisão do Surfers, o número de usuários do Xbox Live aumentou 33%, os ganhos com publicidade aumentaram também, subiram 16%, mas o faturamento vindo da divisão móvel caiu um pouco mais de um terço, o que foi puxado pela queda de 71% da divisão de telefones. Isso não surpreendeu ninguém, já que a própria Microsoft já tinha avisado que ia deixar esse mercado meio de lado nesse ano. O relatório segue com números que mostram que o faturamento da divisão de negócios e produtividade aumentou 5%, o faturamento do que eles chamam de serviços inteligentes de nuvem aumentou 7%, mas o faturamento da divisão de computação pessoal caiu 4%. Eles informaram ainda que durante o período eles devolveram 6 bilhões e 400 milhões de dólares para os investidores em forma de recompra de ações e dividendos, e se você quiser ver o relatório completo com detalhamento de todos esses números, é só pegar o link aqui na descrição do episódio. Ainda sobre a Microsoft, eles liberaram lá na App Store e no Google Play uma atualização completa do aplicativo Groove, que é o serviço de streaming de música que eles têm e que substituiu o Xbox Music no ano passado. Essa atualização trouxe uma aba nova chamada Explorer que serve para ajudar o usuário a encontrar coisas diferentes para ouvir, implementou a resolução nativa para telefones com uma tela maior ao invés só de dar um zoom na interface para ela ocupar a tela inteira, e também trouxe recursos novos de usabilidade que facilitam a navegação pelo aplicativo. O Groove Music, para quem não conhece, custa 10 dólares por mês, o que é meio caro comparando com a concorrência, ele tem um período de teste de 30 dias, e caso você queira conhecer mais a respeito do serviço, é só pegar o link dele aqui na descrição do episódio. E o assunto agora é o Pokémon GO. Tava demorando, né? O jogo deve ser lançado hoje lá no Japão, onde também vai acontecer a estreia dos ginásios patrocinados. O McDonald's fechou o contrato com a Niantic para transformar os mais de 3 mil restaurantes que eles têm por lá em centros de treinamento de Pokémon, o que deve gerar um fluxo absurdo de pessoas nas lojas do McDonald's no Japão inteiro. Enquanto isso por aqui, ainda não tem uma previsão, uma informação oficial sobre a disponibilidade, o que não significa necessariamente que o jogo vá demorar para chegar. O pessoal não sabe só quando que ele vem, mas a expectativa é que não passe do final do mês. Agora, da semana passada para cá, as ações da Nintendo, que vale lembrar, quase não tem nem relação direta com o jogo, eles são donos só de 10% da Niantic, as ações da Nintendo subiram tanto desde o lançamento, que a empresa já está valendo mais do que o dobro do que ela valia no começo do mês. Hoje o valor de mercado da Nintendo está um pouco acima dos 42 bilhões de dólares, o que é mais do que a Sony vale, por exemplo. Só na sexta-feira passada, as ações da companhia subiram tanto que eles quebraram o recorde de ação que mais subiu num único dia no século lá no Japão, o que, por outro lado, tem gerado uma certa desconfiança do quanto dessa alta vai conseguir se manter depois que a febre inicial do jogo passar. Dia desses, eu comentei aqui sobre o lançamento da rede Hello, que é a nova criação do cara que inventou o Orkut. Ela tinha ficado disponível em alguns países, o Brasil tinha ficado de fora, mas ontem a rede estreou por aqui, e quem quiser se cadastrar para ver como que é a brincadeira já pode baixar o app tanto para iOS quanto para Android. A Hello lembra um pouquinho o Instagram e, segundo o turco Orkut Buyukokten, ela foi feita para promover interações e contatos menos artificiais do que acontece no Facebook, por exemplo. Ainda sobre aplicativos, ontem a Justiça do Rio de Janeiro determinou de novo a suspensão do WhatsApp no Brasil inteiro. Dessa vez, a determinação aconteceu depois que o Facebook se negou por três vezes a interceptar algumas conversas, e aí a juíza Daniela de Souza determinou que as operadoras suspendessem o suporte ao serviço, sob pena de ter que pagar R$ 50 mil por dia de multa caso elas não fizessem isso. A exemplo das outras vezes, o aplicativo saiu do ar, isso aconteceu lá pelas duas da tarde, mas no final do dia, o Ricardo Lewandowski, que é o presidente do STF, derrubou a decisão e determinou o restabelecimento do serviço, que voltou a funcionar lá pelas sete da noite. Agora, dá pra ver que o Brasil já tá ficando bom nisso de suspender e voltar ao WhatsApp, né? Cada vez que ele é suspenso, ele acaba voltando mais rápido do que na vez anterior. Vamos ver quanto tempo que vai levar da próxima vez. E falando em determinações da Justiça, ontem saiu no Diário Oficial da Cidade de São Paulo a oficialização da permissão do Uber de operar. Eles vão rodar por meio da compra de créditos da prefeitura a R$ 10 centavos por quilômetro, com limite de 27 milhões de quilômetros por mês. Isso vai valer pra todos os serviços de transporte individual de passageiros, como por exemplo o Cabify, que aliás adora mandar spam por SMS e é bem pentelho. Com essa regulamentação e aumento do gasto pra rodar em São Paulo, o Uber vai passar a exibir no recibo da corrida o quanto do preço total é resultado dessa taxa da prefeitura, mas o impacto deve ser pequeno, já que R$ 10 centavos a mais por quilômetro não deve chegar nem aumentar muito além de tipo R$ 1 na maioria das corridas que a galera faz. Enquanto isso no Irã, o governo disse que vai proibir o uso de iPhones no país caso a Apple não estabeleça oficialmente uma operação por lá. O governo alega que o fato da Apple não operar de forma oficial no Irã incentiva o contrabando de aparelhos no país, já que a galera dá um jeito de comprar e leva pra lá, e aí, claro, o governo não consegue recolher imposto, não ganha nada com isso. Pra combater essa prática, eles falaram que vão criar um sistema que vai registrar todos os telefones vendidos por lá e só quando o aparelho fizer parte desse registro é que ele vai funcionar nas operadoras do país. O governo iraniano deu um prazo de uns dias lá pra Apple se virar e começar a operar de forma oficial no país, senão eles vão começar a recolher os iPhones da galera por lá. Ainda sobre a Apple, ontem eu comentei aqui que tinham saído algumas atualizações dos sistemas dela e que na maioria dos casos os updates eram só de correções de segurança. E eis que ao longo do dia surge a informação de que um dos bugs que ela corrigiu foi lá no FaceTime. Eles acabaram com uma vulnerabilidade que permitia que pessoas mal intencionadas continuassem recebendo sinais de áudio de uma ligação FaceTime depois que ela já tivesse terminado. Por isso vale você atualizar os seus sistemas, porque é como o nosso amigo Gustavo Faria do Cocatec costuma dizer, né? Atualização assim é que nem vacina, é melhor ter pra evitar problema depois. Ontem o Google divulgou o relatório que eles fazem de tempos em tempos, que é uma espécie de prestação de contas públicas, em que eles mostram quantos pedidos de informações dos usuários foram feitos por governos ao redor do mundo. Esse relatório é sempre bem interessante e vale muito a pena ler pra ver quais são os tipos de pedidos que os governos fazem e como o Google se comporta nos diferentes casos. Essencialmente na segunda metade do ano passado, o Google recebeu o número recorde de solicitações e acabou sendo obrigado a fornecer algum tipo de dado em 64% das vezes. Foram feitas no total mais de 40 mil solicitações de dados de mais de 81 mil usuários, 25% disso só nos Estados Unidos, e enquanto isso aqui no Brasil os pedidos chegaram a 912 pra um pouco mais de 2 mil usuários, mas ao contrário da média mundial de 64%, por aqui o Google teve que repassar informações de 57% dos casos. Se você quiser ver o relatório completo que, de novo, vale a pena ler, vale a pena ser divulgado, é só passar aqui na descrição do episódio ou lá no loopmatinal.com. Ontem o Twitter mudou um pouco as regras pra contas verificadas e implementou lá na área de suporte do site um formulário de pedido de verificação. Até ontem esse processo era feito inteiramente do lado do Twitter, que ia verificando as contas uma a uma, não aceitava pelo menos oficialmente pedidos pra esse tipo de coisa, mas agora qualquer pessoa ou empresa que acha que deva ter a conta verificada pode preencher um formulário que a equipe da rede vai analisar e vai responder por e-mail se essa conta tem motivo mesmo pra ser verificada ou não. E por último, ontem a Lenovo mostrou pros jornalistas aqui do Brasil o Moto Z. Ele ainda não tem preço definido e só vai ser lançado em setembro, mas ainda assim a Lenovo achou que valia a pena chamar os jornalistas pra apresentar os aparelhos com essa antecedência toda. A exemplo do que vem acontecendo ultimamente, o aparelho vai chegar aqui no Brasil com algumas adaptações em relação ao modelo gringo. O processador aqui vai chegar com uma frequência um pouco menor, de 1,8 GHz ao invés dos 2,15 lá de fora, e ele vai dar suporte a dois chips naquele mesmo esquema em que o usuário pode optar por usar dois cartões SIM ao invés de usar um cartão SIM e um cartão SD pra expandir a memória padrão, que é de 64 GB. Tirando isso, o aparelho tem as mesmas especificações que eu já tinha comentado aqui, então não vou tomar seu tempo pra repetir tudo, mas caso você queira ver com mais detalhes tudo o que foi anunciado, os Moto Snaps são aqueles módulos de capinha, bateria extra, caixa de som e o meu favorito, que é um projetor portátil, passa aqui na descrição do episódio e pega um link pro vídeo que o Fogaça fez lá no evento e que ficou bem bacana e explica direitinho tudo o que foi anunciado. É isso aí, galera! O loop matinal do loop infinito vai ficando por aqui. Os links de tudo que eu comentei hoje vocês encontram aqui na descrição do episódio e também lá no loopmatinal.com. Se você quiser falar comigo no Twitter, é só procurar por MV Sementes que eu tô sempre por lá. Obrigado a todos pela audiência, se inscrevam no canal do Loop Infinito no YouTube, dá uma espiadinha lá no apoia.se barra loopmatinal se você quiser contribuir pro podcast e eu volto amanhã de manhã. Falou! 400 milhões em comparação com o mesmo período do... A Hello lembra um pouquinho o Instagram e segundo o Turco Orkut... E segundo o Turco Orkut... E segundo o Turco Orkut... Por que que nem Orkut da Silva, né?